Pessoal, a receitinha de hoje vai ser essa deliciosa banana recheada com chocolate e também uma massinha de pastel por cima. Olha só, que lindo! Vem comigo, veja o passo a passo de como preparar essa receitinha. Então, bora lá pessoal! Aqui eu tenho três bananas nanicas. Agora, neste momento, eu com a ajuda de uma colher, eu vou fazendo aqui, ó, cavucando a banana. Olha só isso aqui. Vou tirando aos poucos, levemente. E olha só como é que ficou, ó, um buracão. Agora, neste momento, eu vou colocar o chocolate. Aqui eu tenho gotas de chocolate, você pode colocar o chocolate que quiser. Olha só! E agora vem com a massinha de pastel enrolando essa banana. Você pode usar também a massa folhada, né, a massa pra croissant. E enrolar, que também vai ficar muito bom. Eu só não fiz com a massa de croissant, né, com a massa folhada, na verdade, porque eu não encontrei aqui no mercadinho aqui perto de casa, ok? O que fazer com o restante das raspinhas aí da banana, você pode colocar por cima também, como eu fiz aqui, ó, e depois enrolar. Agora, neste momento, eu vou passar aqui uma gema de ovo. Veja só! Muito prático, simples de fazer. Se você quiser colocar canela também, pessoal, fica muito bom, tá? Agora eu vou levar pra assar. Tenho aqui a air fryer. Deixei por 20 minutinhos. E agora, veja só como é que ficou, derreteu ali o chocolate e tal. Mas não tem problema. Olha isso aqui, gente. Que lindas ficaram essas bananas, né? Contemplei essa belezura, gente. Olha só isso. Se você fizer, volta aqui no canal e depois me conta. Se você também quiser colocar canela aí no recheio, né, com a banana, gente, vai ficar muito bom também. Chegou o momento de cortar. Veja só isso. Pessoal, tá quente demais, viu? Olha só que belezura. Fantástico. Bom, pessoal, chegou o melhor momento que é provar essa banana recheada. Aqui eu estou com um pedaço aqui. E eu vou provar. Hum! Muito bom! Gente, o sabor da banana, olha, chega a parar aqui do outro lado. Da banana, do chocolate, da massinha de pastel, que você pode substituir pela massinha de croissant, que é a massa folhada. Eu só não coloquei porque eu não encontrei a massa folhada, mas com a massa folhada diz que fica uma delícia também. Ok? Muito bom! Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Não esquece aí de comentar, de curtir e nos seguir também aqui nesta rede social. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!